No dia 10, falar sobre seus erros, mas também como é que você encontrou soluções para seus erros aí na sua jornada. Isso é poderoso porque, primeiro, mostra que você é um ser humano, que não é perfeito, que é imperfeito, mas que busca melhorar. E também mostra, educa a sua audiência para problemas que às vezes parecem óbvios para você, mas é aquele negócio, o óbvio precisa ser dito, né? Muita gente, eu inclusive, derramo em coisas óbvias. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu cheguei aqui na Dinamarca, em 2013, estava começando um projeto e eu mandei um e-mail ali. Tinha um monte de e-mails, eu nem tinha plataforma de e-mail marketing. Mandei um e-mail, eu estava fazendo um negócio com o pessoal de cerveja, mandei um e-mail para todo mundo que eu tinha. E era mais de 100 contas. Eu não coloquei a galera em BCC. Tinha alguns e-mails que estavam errados. Você já imagina a foto do negócio. Começaram a me xingar. Enfim, aprendi que você precisa colocar as pessoas em BCC. Quando você quer mandar e-mail para um monte de gente, você não tem uma plataforma de e-mail marketing. Coisa simples. Parece tosca, mas pode ajudar as pessoas. Mas mais importante, mostra que você é um ser humano. E dentro desse tipo de coisa, por exemplo, um cliente nosso fez um vídeo falando sobre o principal erro dele quando ele implementou a plataforma de e-commerce. Ainda quando o e-commerce era mato. E tudo que deu de errado, mas o que ele aprendeu com aquele projeto. Então, ele falou aquilo de uma forma engraçada. Colocou um pouco de humor real, que na época não era tão engraçado. Mas os aprendizados reais que ele teve com aquela situação. Conteúdo muito poderoso. Coloca aí como, novamente, alguém que não é perfeito. E também que assume as responsabilidades e que está, de certa forma, educando a sua audiência. Dia 10.